Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre equações matriciais. Essa videoaula vai ter três videoaulas sobre equações matriciais. Essa é a primeira, tudo bem? Assista as três partes que você vai entender bem direitinho. Eu vou começar com uma equação mais fácil e vou fazer uma média e um pouquinho mais difícil, tudo bem? Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre matriz, clica na playlist que tem no final da sua videoaula, que vai ter mais de 20 videoaulas sobre matriz, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer exercício que a gente vai entender na prática o que é uma equação matricial. Sendo A, aí ele deu uma matriz A, está vendo? E B, aí ele deu uma matriz B aqui. Obtenha a matriz X tal que X mais A é igual a B. Então, essa daqui é a equação matricial. X mais A, certo? É igual a B. E aqui a gente vai ter que resolver essa equação. Meu objetivo é achar X, certo? Mas como se fosse uma equação normal, já que eu quero achar o X, eu vou isolar o X. Então, o que é que eu vou fazer? X é igual... Aí eu passo esse A para o outro lado, com o sinal invertido. X é igual a B menos A, tudo bem? Meu primeiro objetivo é isolar o que eu quero achar. Eu quero encontrar a matriz X. Então, eu passei o A para o outro lado, menos A. E agora? Agora eu vou substituir as matrizes que eu tenho aqui. X é igual a B menos A. Então, vou pegar B. Vou escrever a matriz B aqui. B menos A. Então, X é igual a B menos A. B é quanto? Menos 1, menos 3, certo? 1, menos 5, 2 e 4. Tudo bem até aqui? Fecho minha matriz. Menos a matriz A. A matriz A está ali. 1, menos 3, 1, 5, 0, 2, 0. Então, vamos lá escrever. Então, a matriz A menos a matriz A. Então, 1, menos 3, 1, 5, 2, 0. 2 e 0. Fecho minha matriz, tudo bem? Bom, pessoal, quem assistiu minha videoaula sobre subtração de matrizes, aqui eu tenho uma subtração de matrizes. O que a gente faz? Vou botar aqui, X é igual. Eu repito a primeira. Repito a primeira. Menos 1, menos 3. 1, menos 5. 2, 4. Repitei a primeira. Na segunda, o que eu vou fazer? Esse menos vai inverter o sinal de todos esses elementos. Então, eu boto aqui, esse menos, eu vou escrever ele aqui, mais. Presta atenção nesse detalhe. Certo? E vou inverter todos os sinais dessa outra matriz. Não é 1 e menos 3? Então, vai ser menos 1 e mais 3. Certo? Inverti os sinais. E esse, 1 e 5, vai ficar menos 1 e menos 5. Menos 1, menos 5. Tudo bem? 2 e 0. Então, vai ficar menos 2 e 0. Como não tem sinal, ele é neutro, né? Então, ele fica 0 mesmo. Certo? Ele não troca de sinal porque ele não tem sinal. Então, o que eu fiz? Troquei todos os sinais dessa segunda matriz. E agora, eu somo a matriz normalmente. Então, X. A matriz X vai ser igual a quem? Como é que a gente soma a matriz? Cada elemento com seu respectivo. Menos 1, menos 1, dá quanto, pessoal? Menos 1, menos 1, dá menos 2. Menos 3, mais 3, dá quanto? 0. 1 menos 1, 0. Menos 5, menos 5, dá menos 10. Não é isso? 2 menos 2, 0. 0, 4, com 0, dá 4. Tudo bem? Então, a gente somou aqui 4 com 0, dá 4. Então, essa é a minha matriz X. Tudo bem? Facinho, né, pessoal? Assista a próxima equação matricial. E a outra, são três que eu vou fazer, que você vai entender bem direitinho. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.